Olá, trackers! Estamos aqui com mais um Track Brasilis Tonight. E, como sempre, eu vou começar o programa chamando o Holographic Pedro. Então, vocês já sabem. Computador, acionar o holograma musical de emergência. Por favor, define a natureza da emergência musical. Precisamos de um número muito especial. Olha, sabe, eu preciso falar com o Chef O'Brien. Ele me colocou, toda vez que me ligam, eu tenho que falar esse negócio. Mas eu já sei, né? Eu estou aqui há tanto tempo. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas igual eu sou obrigada a falar. Olha, eu entendo como o Holographic se sente. Se sente, deixa eu ver. Mas eu também entendo, Holographic Pedro, que talvez a gente também tenha que criar uma subrotina de criatividade. Inclusive, para mim. O nosso convidado hoje é escritor, roteirista, ator e pesquisador. Escreveu a segunda aurora, sendo eleito o melhor escritor de 2009 e 2020 no core em português. Com mais de 24 milhões de visualizações. E o More Top Writer no Medium. Então, vamos chamar, sem mais delongas, Juliano Rigueto. Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite, Juliano. Muito obrigada por atender esse convite do Trek Brasilis. Imagina, prazer. Aliás, estamos falseando essa noite aqui, né? Porque está dando para ver a luz do sol entrando aqui do lado. É um solográfico. Nem eu pego. Perfeito. Juliano, conta pra gente qual foi o teu primeiro contato com Jornada nas Estrelas. Bom, eu tenho 51. Então, a minha infância foi uma infância bastante diferente da infância da maior parte das pessoas de hoje em dia. A gente só tinha enlatado na televisão. Não tinha quase nenhum programa que era feito aqui. Tinha poucas coisas. A Vila César agora é feita aqui, talvez. Um ou outro programa. Mas a grande maioria eram os enlatados. Era Viaja ao Fundo do Mar, Túnel do Tempo, Perdido do Espaço. E o meu preferido era Jornada nas Estrelas. Sempre foi. Eu tinha um ritual. Quando eu comecei a gostar da coisa, eu comecei a fazer um ritual que era pegar uma... Eu tinha uma poltroninha na casa da minha mãe que eu colocava no meio da sala. Eu tirava todos os móveis assim de volta. Colocava a poltrona no meio da sala. Ela era quadradinha com braço. Parecia muito a poltrona do Kirk. E aí eu colocava na frente da TV e ficava esperando o momento que ia começar a série. Eu até procurei, mas eu não achei aqui para mostrar para vocês quando vocês me convidaram. Eu tenho umas fotos que eu tirava da Enterprise quando ela aparecia. Porque eu ficava perto da televisão, louco, esperando a Enterprise aparecer. Aí eu bati a foto com flash. Aí saía a tela quase branca. Você consegue ver a Enterprise mais ou menos. Mas isso é só para vocês terem uma noção do quanto a gente não tinha acesso à mídia nenhuma. Era uma coisa muito diferente de hoje em dia. A gente tinha que... Para poder ver a Enterprise, eu era obrigado a tirar uma foto. Porque senão eu tinha que lembrar como ela era de memória. Não tinha um computador para você acessar, um livro para você abrir e ler. Era bem complicado. E a tua série favorita, então, eu imagino que seja a série clássica. Não. Eu tenho um gosto um pouco duvidoso para trackers. A minha preferida é a Voyager. Olha! Quase ninguém gostou da Voyager. Não sei por quê. Assim como preferida. Não que não gostem. Eu acho que é uma série ótima. Eu acho que a Voyager tem grandes defeitos. Ela poderia ter ido para um caminho muito mais parecido com Battlestar Galactica, que seria muito... Ela chegar na Terra aos pedaços e com metade da tripulação seria fantástico. É verdade. Mas eles optaram para fazer uma coisa sempre de um começo limpo de cada capítulo, tirando lá o Year of Hell. Eu acho que é um detalhe que poderia ter sido melhor trabalhado, que não foi. Eu gosto dessa coisa dos sacrifícios, das cicatrizes surgindo no casco da nave, nas próprias pessoas, lembrar as pessoas perdidas. Perder, por exemplo, a Cass é triste. Mas a gente sabe que ela saiu só porque é problema no elenco. Não foi uma coisa, uma opção do autor. Esse tipo de coisa eu acho que poderia ser mais bem aproveitado e não foi. Agora, para mim, eu gosto muito da Voyager, eu gosto muito da Genway. Eu acho fantástico ter uma Capitã. Isso não foi feito numa época boba de ficar... Ah, não, tem que ser uma mulher empoderada, forte. Não, ela é forte e calhou de ser uma mulher também, como é a realidade. Não é uma coisa forçada. Mas eu gosto muito de toda essa parte, todo esse período temporal ali que embarca a nova geração, Voyager, Deep Space Nine. Eu acho que talvez seja o filé mignon do Jornal das Estrelas. A série clássica era um outro caminho. Era uma época mais ingênua. Aquelas coisas de, sei lá, fazer a mão do Apolo, segurar a Enterprise. São umas soluções um pouco mais ingênuas. Mas que, se você pensar no espírito do tempo, elas casam bem. Era uma tentativa de fazer um tipo de entretenimento diferente, que ainda não existia. muito bem embasado, com um universo muito bem definido, que eu acho que eles conseguiram fazer isso com muito sucesso. Eles não tinham muito dinheiro, né? A gente vê isso nos cenários, nos figurinos. Aquele Gorg, né? Sim, a melhor luta da televisão. O Gorn, né? Gorn, Gorn. Mas, enfim, o que eu acho que mais importa é o espírito do Gene Roddenberry, que se perdeu completamente nos últimos anos, né? Que é uma pena. Eu odeio o universo do J.J. Abrams. Odeio, assim, o negócio... Eu assisti os filmes porque eu me senti obrigado, porque eu sou tracker desde pequeno. Mas eu acho que ele não entendeu nada. Ou entendeu e falou, dane-se, eu quero fazer... Estamos em outros tempos e a gente tem que fazer outra coisa. Então, enfim. Acho que foi... Tomou um caminho não muito legal. Não é Star Trek. Não é o que faz com que eu, com que você, Roberta, com que até mesmo os hologramas, como o Pedro, gostem tanto de Star Trek, né? O espírito daquilo aqui. Essa vontade de ver a humanidade unida tentando evoluir, tentando conhecer, tentando explorar. Isso se perdeu, infelizmente. Eu concordo contigo. Acho que o holographic, Pedro, tem uma opinião divergente. Ele gosta dos filmes do J.J. Eu não gosto dessas, que eu vou, assisto, porque tá lá no universo. E aí depois as pessoas falam, ah, mas a matéria é vermelha, não sei o quê. Gente, eu já esqueci. Isso não faz... Isso não pertence. Já era. Esqueci. Entende? Porque não é uma jornada que fale comigo. Realmente não fala comigo. Tem uma coisa, desculpa, Pedro, se eu te interrompi, mas tem uma coisa que eu acho... Por exemplo, você vê a sequência da autodestruição da Enterprise, lá em volta de Genesis, no terceiro filme. Eu sei que é um modelo. Dá pra ver que é um modelo. Aquilo lá estoura de uma maneira até não muito... Por mais que o efeito especial já seja muito melhor do que o da série, você vê que é um modelo explodindo. Mas aquilo me dói no coração. Me dói tanto ver aquela nave explodindo. Daí eu fui assistir lá o... Agora eu esqueci até em qual filme. Acho que é o quarto filme que a Enterprise é destruída no universo da David Cabra. É o terceiro. É o último. Eu fiquei olhando e falei, ah, olha só. Destruí a Enterprise. Tudo bem aqui. Não tem o menor envolvimento emocional com aquela gente. Não tem... Não é... Eles só têm os mesmos nomes. É. Olha, a Roberta me dedurou. Porque eu não ia chegar e dizer diretamente que eu era fã. Que eu gostava. Mas assim, o que eu ia dizer é o seguinte. Que é legal ter uma opinião diferente. Porque até agora a maior parte dos convidados foram mais pessoal que não tinha uma visão tão crítica dessas versões mais novas. E eu acho legal ter outras opiniões. Opiniões divergentes e tal. Porque, por exemplo, eu sou alguém que eu entendo o que tu quer dizer. Eu posso não concordar com relação aos filmes do JJ. O último eu realmente não gostei muito. Eu achei... Não gostei muito. Eu fui muito fã. Mas assim, por exemplo, eu não sou... E daí eu peço perdão pro pessoal que é. Mas assim, eu não sou um super fã do Discovery, por exemplo. Da nova série. Sabe? Eu não sou, tipo, super fã daquilo. E eu sei que tem gente que é muito louca por aquilo. Sabe? E eu acho legal ter um debate, conversar sobre as minhas diferentes opiniões e tal. Mas o principal que eu digo é que eu entendo o que tu quer dizer. Eu lembro, inclusive, que um dos filmes que eu mais gosto, o meu favorito da trilogia dos filmes novos, é o segundo, o Além da Escuridão, aquele. E eu lembro de ter assistido e ficava assim, louco por aquilo, feliz e tudo. Porque eu assisto o Star Trek com meu pai desde criança também. E eu nunca tive a experiência de poder ir no cinema e assistir na tela grande. Então aquilo foi uma coisa que me deixou maravilhado e tudo. Mas daí eu lembro que logo em seguida eu estava em casa e eu assisti um episódio da Nova Geração. E eu lembro de pensar comigo assim, puxa vida, olha só, esses caras conseguiam chegar tão longe com tão menos. Precisava tão menos pra conseguir falar uma coisa. Eu lembro que era aquele do... Não sei se vocês vão lembrar, mas é aquele que... É o... Aquele que o Wesley faz uma bobagem lá com o grupo de cadetes e o Bicardi. Tem que ir lá e falar com ele. Maravilhoso, first duty, não? Exatamente, esse mesmo, sabe? Que tem toda aquela coisa e o Bicardi faz aquele discurso belíssimo, né? E eu lembro de assistir aquilo e eu pensei, puxa vida, tudo bem, eu gostei mesmo. Eu doei o filme e tudo, mas tem uma coisa aí que lá não tem. Não tem como dizer que não, né? É. Eu acho que existe um desespero de você prender o seu telespectador muito. O telespectador não, na verdade, o espectador do cinema. Muito rápido e com ação e você tem que ficar o tempo inteiro vendo... Ah, coisinha acontecendo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E não deixa as pessoas pensarem. É. Eu sou autor, né? Eu já escrevi... Como colaborador, eu escrevi três novelas na Globo. Uma dessas... Durante uma dessas novelas foi chamado John Truby, aqui pro Brasil, que é considerado um dos grandes magos dos roteiros lá de Hollywood. E eu fui conversar com ele no intervalo. E eu falei com ele... A minha dúvida era sobre as músicas. Eu queria entender por que que estavam fazendo... Se não me engano, tinha acabado de lançar o novo Superman. Acho que era o Homem de Aço. E eu falei... Na hora que o cara sai correndo e começa a voar, vocês vão fazer... Não bate em mim. Falta alguma coisa. E aí eu fui falar com ele. Eu falei... Por que que botaram... Porque a música é ruim. Não é que é uma música diferente, mas é boa. É uma música ruim. Aí a trilha dos filmes do J.J. é péssima. É péssima. São três, quatro notinhas. Parece um funk do morro. Em comparação com o John Williams. E eu falei pra ele... Quando eu vejo a Enterprise, eu tenho que ouvir... Por que que o J.J. não botou a porra do... Nos filmes dele. E ele me explicou. Ele falou... Você já não é a audiência desse filme. Você não é mais a audiência do Star Trek. Você já é um cara de 40 e poucos anos. Os filmes novos são pros jovens. E as audiências novas não é um preconceito de Hollywood. Isso é pesquisado. Eles fazem pesquisas com essas pessoas. Eles conversam com elas e apresentam uma série de músicas. E essas pessoas preferem músicas mais simples. Eu fiquei surpreso. Eu fiquei desapontado. Mas, infelizmente, parece que está acontecendo uma diluição da profundidade do pensamento porque as pessoas estão com preguiça de pensar. Eu não sei se é o imediatismo da internet, que tudo aconteça rápido demais. Eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo. Mas é triste. Porque dá a impressão de que a gente vai perder muita coisa que poderia ser boa. A gente está vendo... Cada vez mais os filmes estão se tornando coisas... Filme de ficção científica é... Temos que explodir aquela coisa. Até que a gente explode aquela coisa e acabou o filme. É esse o enredo. Sabe por que o Império Contra-Ataca é o melhor dos Star Wars? Porque não tem que explodir uma coisa no final. A gente trata de outras coisas. A gente fala de família. A gente fala de relações interpessoais. De um conflito ferrado que o Luke vai ter agora. Como que ele vai fazer. Sabe? Até ali era uma coisa mais rasa. Era um herói. Um vilão. Bem padrão os dois. De repente vira um cara que tem que matar o próprio pai. Para salvar o dia. O universo. A galáxia distante. E um pai que tem que matar o filho. Matar não é o cooptar o filho. Para o lado negro. Tem que fazer o filho virar uma porcaria de gente. Para se realizar na vida. Quando se aumenta a quantidade de camadas. A história fica muito melhor. Só que parece que o que está sendo feito é o contrário. Diminuir a quantidade de camadas. Para ficar mais fácil de mastigar. E pronto. Acabou. Sabe que tu está falando isso. Eu estava lembrando de uma estatística que tem no Spotify. Que agora as pessoas mais jovens. Elas escutam cerca de três minutos. E aí elas passam para a próxima música. Então assim. As músicas para fazer sucesso. Tem que ser muito rapidinhas. Muito curtinhas. E aí tu vai vendo. Por exemplo. Grandes nomes da música. Tipo assim. Jimi Hendrix tem oito milhões de seguidores no Spotify. E aí tu vai pensar. Oito milhões de seguidores sabe. Um cara que já nem está mais aqui né. É. E é um negócio. É um negócio que é preocupante né. Porque daí tu vai vendo quem tem. Centenas de milhões de seguidores. São músicas bastante mais. Simples né. Simples né. Mas. E as novas produções de jornada. Tu assistes alguma? Olha. Comecei a assistir. Eu fiquei muito ansioso para ver Discovery. Quando começou a anunciar. Eu estava resistindo. Eu estava escrevendo alguma coisa na época. Eu não lembro o que exatamente. Então eu estava resistindo a assinar a Netflix. Para não ter distrações. E quando eu terminei. Eu falei. Acho que vou assistir. Assinei. Comecei a assistir. E falei. O que aconteceu com os clíngulos? Por que que ele botaram essa história lá para trás? Se a gente já conhecia. Isso é muito interessante. Ou o Star Trek da série original. É tosco. Completamente. Completamente. Agora. Assume-se que essa tosquice aconteceu. Tanto que quando a gente vê lá no Deep Space Nine. Quando eles voltam para a época do Kirk. Lá no episódio dos. Troubles with Tribbles. Troubles with Tribulations. É. Nesse episódio a gente vê a Dax falando. Nossa. Como eu gostava dessa época. Esse visual mais industrial. Mais simplista. Esse recorder com a tela pequenininha. Era tão interessante. Ela justifica. Eles assumem. Isso aconteceu. Isso é satisfatório para nós. Fãs. Isso é gostoso. Você fala. Realmente aconteceu. Eu também vi. Eu também vi acontecer. Tem alguma chavinha no cérebro. Que fala. É verdade. É verdade. Você está certa. Eu também estou certa. Que bom. A gente está no caminho certo. Aí vem a Discovery. Eu não entendo por que fazer antes. Sabe. Eu acho que tinha que ter feito um picar. Logo de cara. E não o Discovery. Porque eu gosto da estética das naves. Acho a Discovery super bonita. Acho a Shen Zou. Anterior. Agora eu não lembro. É. Shen Zou. Acho que é. Eu não lembro. Porque eu também uso uma cidade chinesa. Como o nome de uma. Uso uma das cidades chinesas. Que tem um nome parecido. Não sei nem se é Shen Zou mesmo. Num dos meus livros. E eu sempre confundo. Mas acho lindíssima. Agora. As naves Klingons. E a estética Klingon. É interessante. Como outra raça. Não precisava fazer os Klingons. Os Klingons já estavam feitos. Faz uma outra roupa. É outra época. Tudo bem. Eu entendo. Mas eu acho que tinha que ser a estética do Worf. Inclusive porque a aparência deles na série original. É justificada na Enterprise. Eles contam aquelas histórias lá. A mistura do usar os experimentos do Khan. Da época das guerras eugênicas. Para fazer Klingons mais fortes. E mais parecido com os humanos. Enfim. Uma trilogia maravilhosa. Inclusive. Né? Nossa. É isso que eu acho legal. Essas coisas que somam. São interessantes. Quando você começa a jogar tudo fora. E vamos começar de novo. Não é tão interessante. Eu não acredito que uma nave em 2260. Tenha a aparência da Enterprise do Kirk. Eu acho que ela seria mais próxima da aparência da Discovery. Talvez. Até acho que não. Porque eu acho que eles usam muito pouco a imaginação. Aliás. O salto para o futuro lá. Que eles foram para 3000 e pouco. Não entendi. Cadê a imaginação dessa gente? Como que eles ainda se comunicam com um aparelhinho? Tinha que ser uma coisa mais dentro da cabeça. Enfim. Estou divagando que eu sou escritor de ficção científica. Eu achei muito pobre ali as ideias. E eu já ia te perguntar sobre isso. Porque o teu livro, A Segunda Aurora. Ele também dá um pulo para um futuro super distante. Como é que é para ti? Como é que é o teu processo de imaginar a personalidade? A forma de vida? As tecnologias daqui a 1500 anos. Como é que é para ti esse processo? A Segunda Aurora. Vou entregar um monte de spoiler agora. Se alguém tiver interessado. Eu não li ainda, hein? Calma lá que eu quero ler. Depois de ler muitas resenhas das pessoas. Eu preciso ler esse livro. Você perguntou. Eu vou ter que falar. Está bem. É porque eu desenhei o livro de uma maneira que ele começa misterioso. Até lá pelo terceiro capítulo. Você não entende muito bem o que está acontecendo. Você tem algumas pistas de que você está no Brasil. Porque é citada Brasília. Brasília, mas não exatamente a cidade. Não dá para saber exatamente o que é Brasília que eles estão falando. Dá para ter uma ideia de que é um lugar. Dá para ter uma ideia de que era um lugar que morava muita gente. Mas não exatamente o que é Brasília. E num determinado ponto da história aparece um ser que é misterioso. Eles não sabem direito o que é. Porque eles conseguem só ver a luz que sai dos olhos dele. à distância. Então eles não viram exatamente o que é. Eles viram só dois olhinhos lá à distância. E com o passar do tempo eles acabam descobrindo que é uma pessoa. Essa pessoa é uma pessoa de 2134. Ele fazia parte da tripulação de uma nave. Que estava testando um novo tipo de motor. Que é uma viagem maluca minha. Eu inventei um motor que se chama motor de pareamento quântico. Que não é um nome genérico. Realmente ele funcionaria fazendo um pareamento quântico. Você usaria a matéria do motor pareada com a matéria da nave. Para impulsionar a nave. Você impulsiona o motor num lugar fixo. E ele girando nesse lugar fixo faz com que a nave corra no espaço. Isso faria com que a nave não precisasse levar combustível. Não precisasse levar o próprio motor. A nave é praticamente uma cápsula com as pessoas dentro. Sem a propulsão. Enfim. Foram coisas que eu fui pensando em como contornar problemas econômicos. Para que a gente pudesse chegar próximo à velocidade da luz. E é uma nave que não ultrapassa a velocidade da luz. Eu não quis romper o que a gente sabe da natureza até agora. Só que acontece um acidente com essa nave. E ela é atirada. Ela acaba fazendo a viagem dela muito mais rápido do que ela deveria. E isso faz com que a distorção temporal. Que eles tinham calculado que seria de uns 10 anos. Pule para 1500 anos. Então eles voltam 1500 anos depois. E a própria distorção temporal. O acidente que causou a aceleração da nave. É o acidente que causou também. Não é bem um acidente. É um atentado. Que causou praticamente o fim da civilização humana. É um grupo terrorista americano. E o engraçado é que eu escrevi isso antes do Trump. Mas que está querendo fazer a América voltar a ser grande. Porque em 2134 quem dominaria o cenário mundial seria a China. E eles causam esse problema seríssimo. Eu desenhei o motor de pareamento quântico na Lua. No lado oculto da Lua. Na capa do livro você vê o desenho dele aqui. Na verdade seria o que restou dele. Em 3462. Que é a época em que se passa a história. E a destruição do motor de pareamento quântico fez com que quase todas as cidades do mundo fossem destruídas também. Enfim. Não vou entrar em tantos detalhes assim para vocês. Mas aí o que acontece? A tripulação descobre. Ela chega e fica em órbita da Terra sem saber o que fazer. Vê que está tudo destruído. Vê que não tem mais civilização. A Terra em si está modificada. O tempo... O inverno nuclear fez com que o Brasil, por exemplo, esteja coberto quase inteiro de gelo. Tem só uma parte ali que é mais ou menos ali na parte onde tinha Brasília antigamente. Que ainda tem... Que não neva o tempo inteiro. Só no inverno. E eles resolvem... Eles veem que tem uma fogueira que acende lá todas as noites. Uma grande fogueira. Todas as noites naquele lugar. Então eles decidem que... Como eles não podem ficar na nave eternamente. Porque vai acabar suprimentos e tudo mais. Eles decidem que eles vão descer lá. E quando eles descem lá, eles descobrem uma espécie de uma aldeia ali. Que eles chamam de cidade. Porque eles não têm nem mais noção do que é uma cidade. Então eles batizaram a aldeia deles de cidade. Tem umas 300 pessoas que moram lá. E a gente que é descendente de seres humanos que estavam no momento do atentado. Quando a Brasília foi destruída e todas as outras cidades. Eles estavam no metrô. Então eles ficaram soterrados durante 700 ou 800 anos. Então foram gerações atrás de gerações. Gerações, gerações de gente vivendo no escuro. Comendo rato, barata, musgos. O que dava para comer ali. Eles foram ficando menores. O homem mais alto da cidade tem 1,63m de altura. Então o Heitor, que é o herói da história, que tem 1,80m de altura. Eles acham ele um gigante. Que é o brasileiro. A tripulação é multinacional influencer de Star Trek. Eu tenho uma australiana, que é a médica. O Heitor, que é o geólogo da nave. O capitão é o Hushid, que é um sul-africano. Tem um chinês, que é o Yuang Kai, que é o piloto. E tem o Charlie, que é o engenheiro. O Charlie é canadense. Eu não quis pôr americanos de propósito. Para mostrar para eles que eles perderam a importância. Não tem nada contra o americano. Era só para retratar que eles perderam a hegemonia mesmo. E aí esses cinco têm que se readaptar à vida desta gente. Então você me perguntou de como funcionava a tecnologia. Eles não têm tecnologia. Eles vivem praticamente como se fosse uma tribo indígena quase. Eles são politeístas, porque eles ficaram presos lá debaixo da Terra durante muitos anos. Então eles começaram a criar deuses. Então eles têm um deus, por exemplo, que é o deus trovão. Era a única coisa que eles ouviam lá de dentro. Eles têm um deus que é um rato, que se transforma em gente. Enfim, eles têm várias crenças muito diferentes das que a gente... Para eles não existe um resquício de catolicismo ou budismo. Nada disso. Eu assumi que a maior parte das pessoas em 2134 seria um ateus. Então, como eles foram regredindo para uma época mais selvagem, eles acabaram criando deuses porque o conhecimento foi se perdendo. Mas é uma coisa meio nebulosa. Eles sabem que existia a Brasília. Eles sabem que aconteceu uma coisa muito absurda em Brasília. Que eles acham que foi um deus que jogou um negócio e tudo mais. Eles foram criando outros caminhos. Que estavam indo, né? É. Foram criando uma mitologia para eles terem sentido naquilo. Eles têm uma entidade como o Cristo, por exemplo, que nós consideramos... Nós, não, mas os católicos consideram um salvador, uma pessoa abençoada que veio à Terra e tudo mais. Eles têm a Leandra Salvadora, que era uma mulher que encontrou... Ela encontrou um caminho... Porque sempre quando eles tentavam sair do metrô, eles morriam por causa da radiação. Mas a Leandra Salvadora achou um caminho que eles conseguiram sair de Brasília sem ficarem feridos pela radiação. E eles acabaram criando essa cidade perto de um lago que tem próximo à Brasília. É numa cidade que se chama Águas Lindas de Goiás. Eles acharam umas ruínas, assim, subterrâneas, e criaram a civilização deles ali. Isso... Eu estou falando da civilização de 3462, que é uma civilização primitiva. A de 2134, que é o auge da nossa civilização, eles usam um computador quântico, minúsculo, que é implantado próximo aqui da orelha, do lado esquerdo, que se chama DREAM. Agora não lembro a sigla, o que quer dizer... Digital Enhancement... Ele tem também dois projetores que ficam dentro da íris, colados na íris do lado de dentro. Então ele projeta diretamente na nossa... na pupila as imagens que a gente quer. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês. E aí você, Roberta, quer me mostrar uma coisa interessante no seu quarto? Você pode me transmitir o seu fluxo de visão, que eu vou enxergar o que você está vendo. E vice-versa. Ou, por exemplo, você já viu um filme novo de Star Trek? Você pode pedir para passar, fecha o olho e assiste ele diretamente na sua retina. E a tripulação da Aurora, que é o nome da nave deles, eles que viajam para frente no futuro, todos eles, inclusive a Aurora, que é uma entidade, uma inteligência artificial também, se comunicam pelo DREAM. E como eles têm o tal do pareamento quântico também, como tinham com o motor, eles conseguem fazer isso em tempo real, sem precisar de Wi-Fi, de nada. Pelo pareamento quântico em si. Enfim, a minha viagem foi nesse sentido. Eu não acho que a gente vai ficar carregando aparelhinhos daqui a 200 anos. Eu acho que a gente já vai estar numa coisa um pouco mais orgânica. Se depender do Mark Zuckerberg, sim, certamente. Não, obrigado para não virar um borgues. Sim, é verdade. É, tem esse problema. Foi assim que começou, né? Pois é, pois é. É um dilema, porque a gente vai chegar a isso um dia. Mas e aí? Eu acho que até podemos ter uma hive mind um dia, mas será que a gente vai abdicar das mentes individuais? Porque para eu, para vocês e para o pessoal que gosta de Star Trek, que é um pessoal que gosta de pensar, a gente vai falar, não, eu até quero entrar na hive mind de vez em quando, para acessar outras pessoas e conversar e tudo mais, mas eu quero ter minha individualidade. Agora, o que a gente viu nos últimos 5, 10 anos, a quantidade de gente fazendo coisas tão absurdas pelo mundo todo e querendo uma ditadura, querendo um governo que faça tudo e você simplesmente obedece, eu não sei. Eu, se tivesse escrito esse segundo Aurora agora, eu teria escrito um pouco diferente, porque a minha fé na humanidade não está das mais altas. É difícil, né? Eu acho que, na verdade, eu tenho uma hipótese. Eu tenho muitas hipóteses. Mas uma delas é de que tem um tipo de personalidade que precisa de alguém para mandar, sabe? A personalidade que precisa de um mito, sabe? Precisa de alguém para te dizer, ó, vá lá e faz isso. E que são pessoas que são muito suscetíveis tanto a religiões mais impositivas quanto... Então, elas podem ir para um lado ou para o outro ou para os dois lados, né? Podem seguir as duas coisas, né? Tipo assim, que precisa de alguém que te diga o que fazer, como, por quê, né? Precisa das respostas, não consegue conviver com dúvidas, não consegue conviver... Porque, na verdade, assim, se a gente for analisar as religiões, elas são uma explicação porque a gente não sabia qual era a explicação, né? Que é o que tu falas ali no livro. Tipo, você não sei o que é o trovão, então vamos dizer que é um deus, é o deus trovão. As religiões, elas surgiram desse jeito, né? Então, a gente vai vendo isso se desenrolar e para muita coisa a gente ainda não tem resposta, né? Então, quando a pessoa acha que não consegue lidar muito bem com isso, ela fala, bom, calma aí, tem uma explicação, né? E eu acho que tem, assim, um tipo de personalidade que é mais propensa, que precisa mais desse tipo de resposta pronta, assim. É, mistura muita coisa, né? Tem essa coisa da personalidade, eu acho que é um fator importante. Tem outro fator que é importante também, que é a doutrinação. A gente é doutrinado muito cedo, né? É verdade. As crianças, o bebê nasce, ele já está com a camisa do time do pai. Ele já vai ser batizado, ele não sabe nem falar ainda e tudo mais. Então, se a pessoa não tem um pouco de curiosidade, um pouco de capacidade de questionar o mundo, ela vai parar ali e ela vai se assustar se alguém questionar. Ela vai falar, não, 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 você não pode mexer nisso, você não pode, esse assunto é... Eu já sei, esse assunto eu já sei. Não fala que é outra coisa que eu já sei. E é complicado, porque a gente cada vez mais percebe que o fato de a gente estar aqui é um acaso completo. A gente está na distância certa de uma estrela que tem um comportamento certo, no tempo certo, com os elementos químicos certos e um planeta do tamanho certo. Sabe? Ah, isso é um milagre, foi Deus que fez assim. Não, é completamente... Um está completamente ligado ao outro. Só existe porque é assim. Não existe porque a Terra é desse jeito. Não estamos aqui... Isso aqui não aconteceu porque a Terra... É até difícil de falar. A Terra não é assim para a gente poder existir nela. A gente existe nela porque a Terra é assim. E isso é muito difícil de... É um raciocínio complexo. É um raciocínio que exige tempo. Não é só um raciocínio difícil. É um raciocínio que você tem que maturar ele. Você tem que sobrepor com outras coisas. Você tem que eliminar algumas coisas que talvez estejam te segurando. E isso demora. Se a pessoa não é contestadora, ela acaba... Ela acaba negando e brigando e... Fica mais fácil abraçar esse negócio do... Ah, estão tentando me enganar. Ah, a NASA bota uma patrulha ali na borda da Terra plana para ninguém ver que depois... Qual é o propósito? Daí você pergunta por que a NASA faz isso. Ah, porque é a NASA. Não tem... Tá, eu entendo. Vamos supor que essa hipótese seja verdadeira. Para que vão fazer isso? Ah, porque eles querem enganar a gente. Por quê? Ah, porque querem. Não tem sentido, né? Mas o raciocínio não... Ele não chega nessa... Ele não sobe esse degrau, né? Sim. E também acho que vai ao encontro daquela ideia, né? Das pessoas querendo se sentir mais importantes do que elas são de verdade, né? Porque também é difícil a gente admitir... A gente ter a humildade de admitir exatamente o que tu comentaste, assim, que a gente está aqui por acaso, que a nossa vida é por acaso, a nossa morte vai ser por acaso, né? Na grande escala dos bilhões de anos do universo, provavelmente a gente não vai ser lembrado. E está tudo bem, né? Qual é o objetivo da vida? Sei lá, é aproveitar, é aprender o que a gente puder. Sei lá, cada um vai fazer o seu objetivo, era isso, mas é difícil, né? A gente gosta, a gente quer se sentir importante, assim, né? Então, tipo assim, não, eu sei uma coisa que vocês não sabem, que é que a Terra é plana, ou qualquer coisa desse tipo, que te dá um poder, né? Eu sei mais do que vocês, relis mortais. Eu tenho um grande amigo de infância, que ele teve uma vida muito, muito difícil, uma judiação, assim, ele acabou cruzando com pessoas não muito legais com ele, e a vida acabou judiando muito dele, ele acabou ficando com AIDS, o que deixou ele bastante paranoico, ele toma os coquetéis e tal, e tem uma vida normal. Mas ele tem AIDS, e ele ficou paranoico, porque na época em que ele foi diagnosticado, era a época, mais ou menos, em que os coquetéis estavam sendo feitos. Então, ele teve um período, assim, que ele falou, vou ter o mesmo destino do Cazuza e de outras pessoas, né? Fred Mercury, tanta gente boa que foi embora. E nessa, mais ou menos, ele era um cara super bonito, e ele teve, foi mexer com droga, enfim, ele teve uma... ele se meteu com gente errada mesmo. E nesse processo, eu não sei exatamente como, mas ele levou um tiro na boca, um tiro vindo pela lateral. Isso quebrou os dentes e tal, machucou o rosto, e ele fez várias plásticas, mas ele ficou com o rosto deformado. Ele era um homem bonito, que chamava atenção em todo lugar que ia, e agora ele chama atenção pelo lado errado. ele virou um paranoico, nesse sentido. Ele acabou ficando uma pessoa que, ele, durante muito tempo ele me mandava e-mails falando olha isso, por exemplo, eu lembro na Olimpíada de Londres, 2012, ele me mandou umas matérias falando que Londres ia explodir, tinha uma bomba atômica que ia explodir em Londres e tudo mais, e ele sabia, e toda a sociedade civil das quantas sabia, mas não iam impedir e tudo mais, e eu falava, ok, se parar, se não explodir, você vai parar com essa paranoia? Promete pra mim? Ele falou, não, mas vai explodir, você vai ver, vai explodir. Eu falei, tá bom, mas se não acontecer, você para com a paranoia? Ah, vamos ver. Não, não parou. Porque o tesão, a graça, tá no saber de uma coisa que eu não sei, de saber uma coisa que eu tô te informando e, ó, agora, olha como eu sei mais. Você tá enganado essa tua ideia, ah, terra redonda. Pensa que nem todo mundo, tu acredita no que todo mundo acredita. É, é, e fica, né, acaba indo tentando pegar esse lado da exclusividade, porque é muito triste, né, porque você vê que é porque a pessoa precisa de algum tipo de aceitação de si próprio, enfim. Tem um documentário que é muito interessante, acho que até aqui no Tonight, no Trek Brasil, o Tonight eu já devo ter falado aqui em alguma outra entrevista, mas é muito interessante porque é o documentário do Netflix chamado A Terra é Plana, e aí mostra como essas pessoas também formam laços quase familiares, né, então, assim, isso pode se desenvolver assim pro QAnon também, né, o QAnon, outro dia eles estavam lá reunidos esperando a volta do John F. Kennedy, que hoje deve estar com 104 anos de idade, que aí o Trump ia voltar pra presidência e aí ele ia passar a presidência pro John Kennedy, que com 104 anos de idade ia voltar a ser presidente dos Estados Unidos, e aí, mas aí, claro, tipo, a cada coisa dessas que não acontece, eles inventam mais alguma coisa, assim, é muito maluco, assim, é... Pois é, é uma negação o tempo inteiro, eles não conseguem ver a verdade, não adianta falar, eu já vi algumas entrevistas que fizeram no meio da trupe lá do Trump, desses comícios que ele faz, mesmo sem ser candidato, né, pra poder ganhar um dinheirinho, né, e eles falam coisas do gênero... Não, o Trump é o presidente ainda, ele tá voando pelo mundo inteiro no Air Force One, ele tá fazendo justiça pelos Estados Unidos, eles falam, não, e o Biden, não, não, isso aí é mentira dos liberais, isso aí... Você fala, meu Deus, gente, mas... É querer ouvir o que bate com a sua opinião de uma maneira tão forte que você acaba virando uma criança, né, isso é coisa de criança, é lá, 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 né, é essa a reação. É, a pessoa tá enxergando uma coisa, né, mas ainda assim ela consegue, eu fico muito curiosa, assim, eu tenho muita, muita curiosidade, assim, pra entender qual é o mecanismo, sabe, que leva as pessoas a enxergar uma coisa e a negar aquilo que ela tá vendo, assim, né, que ela tá vivendo todos os dias, mas... Eu escrevi na Segunda Aurora, eu falei pra vocês que eu escrevi antes do Trump, é... eu acho que eu escreveria diferente hoje, porque o... na Segunda Aurora, o grupo terrorista que planeja lá o... o... o atentado, é... é um grupo que se chama Órfãos da Liberdade, e são pessoas que falam que os amarelos não devem dominar o mundo, que quem deveria dominar o mundo são os... os americanos, os caucasianos e tudo mais, e eles planejam... eles roubam partes do... do... do motor de pareamento que tá... que é feito, construído na Lua, e constroem pequenas bombas, que... que na verdade são umas armadilhas magnéticas, que o material pareado começa a girar por causa do motor, como... assim como a Aurora anda no espaço, o material começa a girar junto. Quando ele chega perto da velocidade da luz, eles rompem o... o... esse... essa armadilha magnética, e aquilo bate perto da velocidade da luz, em qualquer coisa que seja perto, e acaba explodindo como uma bomba nuclear. é... eles... eles planejam fazer isso pra limpar a humanidade, e eles fazem bunkers em todos os... todas as cidades onde eles armam as bombas e tudo mais, pra poder depois voltar e... e... é... reinar sobre a Terra, agora que ela foi limpa dos... dos amarelos, mas na verdade eles acabaram com tudo. No... no livro eles erram o cálculo e acabam... eles... eles acham que o universo... que o... inverno nuclear vai durar uns dez anos só, então eles ficam dez anos lá no bunker e depois saem. Só que o inverno nuclear dura mil e quinhentos anos, ou mais, né? Que ainda tá durando enquanto chega a Aurora. é... mas eu fiquei pensando... agora... a gente que segue esses cultos e que... que vai atrás desses líderes malucos de direita, querendo esse tipo de... de... de redenção da... em relação à humanidade, não é gente tão inteligente assim. Não é gente que... eles até poderiam gostar gostar dessa ideia de começar o mundo sem os... 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 as pessoas que estão... lutando por um progresso real. é... mas eu não sei se eles teriam essa cabeça de fazer uma coisa tão elaborada. é... sabe? Eu fiquei pensando... isso até desqualifica um pouco a minha história, porque... é... eu teria que escrever uma outra coisa. não... não exatamente esse procedimento, que é... que é complexo demais. É verdade. É, pior é que é... mas tu tá escrevendo a continuação, né? Mas tu também pode pensar que tem, eu acho, pelo menos, que existem pessoas que são inteligentes que elas se aproveitam dessa ingenuidade, vamos chamar assim, das pessoas. Então, talvez, essas pessoas que são inteligentes, né? Tipo um Steve Bannon da vida. Eu acho que ele tem, pelo menos, uma inteligência pro mal ali. Eu acho que tem gente, tipo um Trump, que é realmente um burro. Mas aí você pensa... até mesmo o Trump, que não é lá a coisa mais brilhante do mundo, mas ele tem uma certa inteligência, que é uma inteligência bandida, né? A inteligência de roubar as coisas pra ele, de conseguir enganar os outros pra trabalhar a favor dele. Eu não imagino o Trump falando, não, vamos destruir o mundo inteiro pra eu depois reinar sobre o quê? Sobre as ruínas? Eu acho que ele não ia querer reinar sobre as ruínas, dá pra entender? Sim. Eu acho que essa gente mais inteligente não abraçaria este... esse plano, exatamente. Só o Khan. O Khan é extremamente inteligente e ele prefere reinar no inferno a servir no paraíso. É, é. Ou eu tô sendo ingênuo e tô achando que os meus vilões são humanos demais. Mas tu tá escrevendo a continuação do Segundo Aurora. Tu tá pensando em fazer alguma... Ele tá pronto, ó. Tá pronto? Eu fiz a... aqui tá o primeiro... a primeira ediçãozinha. Eu fiz... eu imprimi uma cópia, mas mais pra ter as primeiras leituras beta, né? Não é exatamente uma continuação, porque quando você lê o livro, você vai entender. Eu acho que o Segundo Aurora se fecha muito bem, assim. Sabe... E.T. Não dá pra ter uma continuação do E.T. Ou Titanic. Não tem como. Eu acho que a Segunda Aurora se fecha muito bem. Mas tem uma coisa que acontece no capítulo 14 da Segunda Aurora. O período que passa entre o 14 e o fim da história é de dois anos. É... E tem uma coisa que acontece no período... no capítulo 14, que... É... Eu não explico em detalhes o que que é. É... Então eu falei... Eu tenho uma história aí pra contar. Que é contar o que aconteceu nesses dois anos. E aí eu escrevi uma história falando o que aconteceu nesses dois anos de um outro ponto de vista, tratando de outros assuntos. Porque a Segunda Aurora é uma... É uma... É uma ódio à humanidade. É uma ódio à engenhosidade do ser humano. É... Muitas das coisas que acontecem de interessante na Segunda Aurora acontecem porque os cinco astronautas que têm os DREAMS, eles têm todo o conteúdo que a gente tem na internet, eles levaram no DREAM. Então eles sabem... Tudo que a gente precisa saber pra... Por exemplo, uma das coisas que eles fazem é um forno de fundição porque eles precisam fazer aço pra fazer um trenó. É... Eles têm na cabeça os dados de o que que eles precisam fazer, todos os detalhes, eles conseguem... É como se fosse uma pessoa de hoje em dia com um iPhone. Com acesso à internet e eles só precisam botar o conhecimento em prática. Então, várias das nossas... Que são tecnologias mais primárias ainda, como, por exemplo, o forno de fundição, eles vão fazendo e é... Na minha opinião, é uma das partes mais bonitas da história. Você vê o quanto a ciência e a engenhosidade pode melhorar a vida das pessoas. Aquela aldeia lá tá vivendo dias terríveis. Eles têm uma vida muito precária. E com a chegada dos astronautas, isso começa a causar uma revolução lá bem. Pro bem e pro mal. Porque tem gente que não gosta disso. Tem a classe dominante ali, por exemplo, o pessoal que cuida dos ritos religiosos. Eles começam a falar como é que é. Então não tem Sukara, não tem o Trovão, não tem nada disso. Não, não, não. Essa gente foi mandada por Sukara pra enganar a gente. E aí esse papo todo que a gente conversou agora começa a acontecer lá também. Mas o tema principal da Segunda Aurora é... Estou até entregando uma das leituras do título. Seria a Segunda Aurora da humanidade. O renascimento da humanidade. Ele tem vários significados. Se você ler o livro, você vai encontrar pelo menos uns quatro só na leitura e você pode inventar outros em cima também. Mas eu já tinha esgotado essa história. Então eu tinha que tratar de outros assuntos, outros temas. Eu encontrei um bom caminho que eu achei interessante. E eu consegui trabalhar também o meu vilão de uma maneira mais profunda. Porque eu achei que o vilão da Segunda Aurora ficou um pouco chapado ainda. Podia ter sido mais aprofundado. O vilão do The Art, que é o segundo livro, ele tem mais camadas. E quando é que ele vai sair? Porque pelas resenhas o pessoal fica ali enlouquecido. Eu li o livro em dois dias. É um livro pra galera que está começando a se interessar. Aí é um livro de mais de 600 páginas. E tem várias resenhas. Eu comecei a ler na terça e terminei na quinta. Eu não consegui parar e não sei o quê. E aí as pessoas dizem, eu preciso de outra. Eu preciso da continuação. Eu preciso não sei o quê. Então pra esse pessoal aí, quando é que eles podem esperar o lançamento? É, ele vai ser um pouco maior até do que a Segunda Aurora, mas não muita coisa. Acho que umas 20 páginas a mais. Eu estou na fase, eu estou fazendo o oitavo tratamento que eu estou lidando com algumas informações que eu peguei do pessoal que fez a leitura beta. Estou vendo o que eu acho que é realmente relevante ou não. E estou... Depois disso, depois que eu acabar essa fase, vai ter uma revisão que é já mais técnica, né? Pra ver se tem erros de português e tudo mais. Mas é que é o tipo da coisa, como eu escrevi, eu relendo, você acaba passando batido. Porque, né? Então eu preciso... Eu vou passar isso pra uma outra pessoa fazer. E aí eu vou apresentar pra editora. E o processo demora uns 3, 4 meses. Eu acho que até o meio do ano. Então isso quer dizer que tu já vais poder fazer o lançamento em livraria, da autógrafa, essas coisas todas. Se tudo der certo, orra lá. Vai estar... Vai ter lançamento. Você sabe que eu não lancei a Semana Aurora oficialmente? É mesmo. Eu não fiz um evento. Eu não... Eu vi uma coisa acontecer com um autor amigo meu, que eu fui na noite de autógrafos dele. E eu saí de lá. Eu tava com um amigo, esse amigo também comprou o livro. E quando a gente saiu de lá, esse amigo falou, ah, pode ficar aí com o livro. Eu dei carona pra ele, ele ficou num outro lugar. Ele falou, ah, pode ficar com o livro. Não precisa... Eu falei, eu não quero isso. Eu não quero que as pessoas venham até o meu lançamento, peguem o meu livro e comprem só pra me deixar feliz. Eu quero que elas comprem porque elas queiram ler. e eu desisti de fazer por causa disso. Como a Segunda Aurora fez muito sucesso, faz muito sucesso, eu acho que The Art talvez exija que eu faça isso porque os leitores já estão pedindo, né? Tem gente já fazendo até cosplay com os meus personagens. Tá engraçado. Que legal! Legal, né? Também gostei. Eu acho cosplay a maior forma de elogio a uma obra. Nossa, eu fiquei muito emocionada quando eu vi. E não foi uma pessoa só. Foi muito legal. Mas acho que nos próximos cinco, seis meses deve chegar até as livrarias. Que legal! E como é a tua relação com os fãs? Por onde tu te comunicas com a galera? Eu já fiquei sabendo que tem um Cora, que é uma rede social, né? Que... Pela qual... Por onde tu te comunicas com o pessoal. Como é que é isso? É... O Cora foi uma surpresa, assim. Eu... Eu fiz uma pergunta uma vez no Google que só um astronauta saberia responder. Eu não lembro qual era a pergunta, mas seria uma coisa do gênero... O que acontece se um astronauta soltar um pum no espaço? E o que que acontece? Fede. Aliás, o astronauta que respondeu falou dependendo do pum, as pessoas que estão em volta vão sair para outros módulos da estação espacial. Como na Terra. Eu queria saber se tinha propulsão. Mas acho que é meio irrisório. Mas deve ter. E eu fiz a pergunta no Google e a resposta acabou caindo no Cora. E eu falei, o que será isso, né? Entrei lá no Cora, olhei... É um site de perguntas e respostas. Eu tinha feito a pergunta em inglês. Era um astronauta americano respondendo. E... Começou a chegar no meu e-mail uns digests do Cora, né? Um... Como é que fala? Um selecionado de perguntas e respostas que me interessaria. E aí eu comecei a me interessar. Comecei a olhar. Na época eu estava noivo. Agora eu já estou casado. Mas na época eu estava noivo, eu ficava traduzindo para a minha noiva as perguntas e respostas que eu achava mais interessantes. Daí... Nessa época eu descobri que a Globo estava ficando com problemas financeiros seríssimos. E que muito provavelmente eu não seria contratado tão cedo. Eu tinha feito... Minha última novela como autor foi em 2017. E eu falei, bom, se eu não posso esperar ser contratado novamente é melhor eu... Começar... Eu botar o meu livro nas bancas, né? Porque eu estava segurando o livro. Eu estava querendo fazer uma minissérie antes. E depois o livro... na minha ingenuidade eu ia mostrar a minissérie a Globo ia fazer e... Vambora. Não foi bem assim. E eu apresentei para eles. Eles adoraram. Mas eles falaram, meu, são científicos. A gente não sabe o que fazer. Aí eu conversei com um monte de gente. Falei com gente que poderia fazer os efeitos especiais até em Hollywood para eles e tal. Mas... Eu não sabia. Eles estavam com dificuldades financeiras muito sérias e eu acabei perdendo com isso. E aí eu falei, não. Eu vou tentar, então, botar a Segunda Aurora nas livrarias. E... Nessa época que eu estava... Que a Segunda Aurora já estava sendo editada. Já estava sendo, aliás, impressa, assim. É... O Quora lançou em português. Lançou a versão do site em português. E aí eu falei, acho que vou começar a escrever no site em português. Aí as pessoas começam a gostar do que eu escrevo. E quando eu lançar o livro, já vai vender bastante. Foi a minha tática. E deu certo, assim. Porque... Na verdade, eu uni o útil ao agradável. Tinha um... Eu não sabia disso. Tinha um programa de parcerias lá que dava para ganhar um dinheirinho. Eu comecei a... Quando me chamaram para fazer parte do programa de parceiros, eu falei, ah... Vamos ver se dá para ganhar um dinheirinho. Acabei ganhando dinheirão. Ganhei mais do que eu ganhava na Globo. E... Mas só durante um ano e meio. Aí o Quora ficou com problema financeiro. E aí... Mas nesse período eu trabalhei muito, assim. Porque eu comecei a trabalhar... Virou o meu emprego, né? Eu estava ganhando super bem. Eu ficava lá 12 horas por dia. Então eu fiz muitos amigos. Muita gente ficou meu fã no sentido de gostar das coisas que eu escrevo. E acabou ajudando a vender o... A segunda Aurora também. Então é... É um site fantástico. Agora não dá mais dinheiro. Se você está assistindo e está pensando... Opa! Posso ganhar um dinheiro? Não dá mais. Mas... Para você aprender, conhecer coisas novas. É um site mais refinado. Não tem... Tem troll e tal. Mas são muito poucos. Normalmente eles são eliminados muito rápido. É... Não é tanta gente falando besteira, sabe? É mais gente querendo aprender e a... Passar seu conhecimento para frente também. Então... É um lugar muito legal. Olha, é tão legal que o Murilo foi que te encontrou lá no Cora. Sim. Ele está até comentando aqui. O TB descobriu no Cora. Foi... Então foi uma ótima tática essa. Aham. E ele... Daí ele veio me falar que gostava de Star Trek. Eu... 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 Eu até... Olha... Eu não pus isso aqui... Agora... Para... Para a entrevista. Mas na minha mesa... Eu tenho... Um comunicadorzinho da Voyager. Shhh... Cadê? Ai gente! Que legal! E é lindo! Perfeito! Lindo, né? Ele é com... Com o imã atrás. Tu comprou pela Amazon? Por onde? Eu comprei... Nessa... QMX aqui... Tá... Tá escrito até o... Não sei se tá dando pra ler aí. Tá. A imagem pra mim tá bem pequena. Mas é... É... É lindo! Eu fiquei... Até tive vontade de mandar fazer uma roupa, mas ainda não mandei. Eu tenho aqui atrás de mim, ó... Essa é a... Aqui atrás... Aqui você está vendo a minha coleção de aviões. Sim. Eu sou piloto também. Mas aqui desse lado tem a parte espacial, tá vendo? Tem ali os... O Shuttle... O Falcon 9... Sim... Tem um... Um... Aqui o... O... A cápsula Apollo... Ah... Tá difícil, gente? Aqui ó... A cápsula Apollo... X15... E tu... Quisesse ser piloto... E aqui ó... Só pra... Mostrar pra vocês... Essa prateleira inteira... Ah... Aí sim! Tem toda a coleção... Tem esse 9 ali que não saiu no Brasil, né? Pois é... Eu comprei tudo fora... Eu gastei um dinheirão, cara... Um dinheirão... Um dinheirão... E daí... Lança no streaming... Eu... Já tinha gasto tudo... Mas enfim... É bom ter... É bom ter... E a tua carreira de piloto começou em função de jornada? Porque tu contaste lá no início da entrevista... Que tu sentavas ali... Tu fazia... A tua cadeira de capitão... Na sala de casa... Quando tu ias assistir... Foi por isso que tu quisesse ser piloto? Eu sempre fui... Sempre fui muito fã... De voar... É... Meu pai era piloto da Esquadrilha da Fumaça... Mas o... Eu só conheci meu pai com 36 anos... É... Uma longa história... É... Bem interessante... Mas eu não vou falar porque... Demoraria demais... É... Eu até achava que era xaveco do meu pai... Pra cima da minha mãe... Que ele não era piloto nada... Mas... Tinha inventado essa história... Ele tinha inventado essa história pra ganhar ela... É... Mas eu sempre gostei muito de aviação... Então... É... Eu comecei a estudar... Em 91... Foi quando eu comecei a voar... Mas... É... Eu... Falei... Ah... Já que eu não posso... Ir pro espaço com o Kirk... Eu vou... Pro céu... Paciência, né? É... Foi... Foi... Eu comecei a carreira por causa disso... Eu não fui... Em frente... Eu já fiz... Um piloto de avião... Numa minissérie... É... No JK... Eu era o piloto de avião... Do... 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 Zé Wilker... Putz... Que pena que ele morreu... Aliás... Desculpa... Zé... É Wilker... Ele sempre me corrigia... Eu falava Wilker... Ele falava... Não... É Wilker... Desculpa Zé... Eu não sabia também... Eu ia falar errado... Eu também não... Mas aliás... Tem uma história que é muito... Muito interessante... Porque vocês gravavam... Dentro de aviões... Super... Antigos, né? Sim... Até numa entrevista... Tu comentas... Que era emocionante... Pra ti chegar... Entrar em aviões... E pedir que tava lá... Pilotando aviões... Super antigos... Pois é... Uma coisa engraçadinha nisso... Fala... A gente gravava num... Num... Num museu... Num museu do... Do Campo dos Afonsos... Lá no Rio de Janeiro... E... Eles tinham lá um T-6... Deixa eu ver se eu acho aqui a foto... Eu boto aqui na tela do computador... É... Eles tinham um T-6... Que era o avião que eles usaram na... Que o Brasil usou na Segunda Guerra Mundial... E aí eu... É... Quando eu vi o T-6 pela primeira vez... Porque eles tinham dois... Tinha um operacional... Que tava no... No pátio... E tinha um que tava dentro do museu... É... Eu... E eu fui ficando amigo dos... Dos... Dos mecânicos lá... Porque eles me colocavam nos aviões... Pra gravar, né... A gente gravava em alguns aviões... Da época do Juscelino... E aí um dia... Eles estavam fazendo manutenção no T-6... E eu falei... Posso entrar no cockpit? E o cara falou... Tudo bem... E eu fui... Entrei... Meu Deus do céu... Cara... Eu olhava em volta... Assim... Porque... O bicho é grande, né... É... A gente pensa num caça da Segunda Guerra Mundial... Como uma coisa... É... Pequena... É... Eu... Eu pensava... Esse avião... Matou nazista... De verdade... Era um avião da... Que realmente derrubou aviões nazistas... É... Foi muito emocionante... Muito emocionante... É... Eu andei em alguns aviões... Eu andei... Eu... Eu fingi que pilotei alguns aviões... Inclusive um... Um Electra... É... Como... Um Electra da Varig... Que tá lá nesse... Nesse museu... É... Que eu tenho até... Um aqui... Mas ele tá... Meio alto... Não dá nem pra mostrar pra vocês... Aqui na minha coleção... Mas enfim... É... O T6... O... O T6... Eu tô falando T6... É P47... O P47... Que eu entrei... Arrasou... T6 era o que o meu pai pilotava... Na Esquadrilha da Fumaça... Ele realmente era piloto da Esquadrilha da Fumaça... Não foi só Xaveco... Não foi só Xaveco... Eu conheci dois pilotos... Porque o meu personagem era... Ele foi da... Do Centapua lá... Do pessoal que foi pra... Pra Itália... Pra lutar... É... Eu conheci dois pilotos... Que eram da... Da Esquadrilha dele lá... E... Nossa... Foi muito legal... Eu lembro... Eu pilotava... No Flight Simulator... O T6... Eu fazia aqueles bombardeios picados... Que eles... Que eles faziam na... Na guerra efetivamente... E... Eu lembro que eu perguntei pra um deles... É... O que que eu fazia... Porque eu sempre errava a bomba... Ele falava... Pega a mira... Da metralhadora... Mira no alvo... Desce a... A 70 graus... De inclinação... E... Quando você tiver a 100 pés... Você solta a bomba e arremete... Deu certo? Incrível, né? O cara fez isso de verdade... E eu tive que aprender a fazer também... Muito legal... Foi muito emocionante... Esse cara que me falou... Essas coisas... Ele desenhou o Galeão... O aeroporto... Legal, né? Que legal... E tem... Nas gravações... Vocês faziam as gravações... Dentro do hangar... E aí colocavam... Tapavam as janelas... Pra fazer iluminação legal, né? É... Dependia da... A primeira... A minha estreia no JK... Era durante uma tempestade... Assim... Voando durante uma tempestade... Então eles fecharam o hangar... Colocaram o ventilador... Com água... Jogando água em cima da gente... E tal... É... Os refletores... Pra fazer os raios... E tudo mais... É... Mas tem... Por exemplo... Tem uma cena... Que é uma das mais famosas... É... É... Quando o Juscelino... Eu tava levando o Juscelino... Pra... Pra Brasília... Quando ele já não era mais presidente... E o governo militar... Não deixa ele pousar... Ele não dá autorização... Pra gente pousar... Então é uma cena praticamente minha... Porque é... Sou eu no rádio... Falando com... A torre... E a torre me negando... A autorização... E eu falo... Mas eu tô com o presidente... E tudo mais... Essa cena... Eles gravaram... Eles botaram a câmera... Nas minhas costas... E eu ficava meio que ganhando... Aqui a câmera... Porque eu ficava olhando pro Juscelino... Se ela sentava atrás de mim... É... Mas olhando mais pra frente... E pro lado... Aqui o tempo todo... É... Eles gravaram o avião no pátio... Tava tão claro lá fora... Que quando eles abriram o obturador da câmera... Estourou... Então não dava pra ver se a gente tava voando... Se a gente tava no meio das nuvens... Tava o céu... Porque tava parado... Mas... Acho que como tava meio estourado... Não dava pra perceber... Eles ficavam balançando um pouco a câmera... Tudo bem... Resolveu... E aí tu contas em uma entrevista... Que às vezes... Vocês também ficavam se balançando um pouco... Aí me lembrei daquelas cenas super toscas... De tos... Da série clássica... De todo mundo se balançando... Caindo... E eu fiquei pensando... Como a tecnologia evoluiu... Não é mesmo? Pois é... Pois é... Você tá me fazendo lembrar... De outra cena... Que é da Casa das Sete Mulheres... Que foi outra menina de série que eu fiz... E uma outra habilidade minha... Como vocês podem ver... Eu gosto de aprender um monte de coisa... Então eu sou esgrimista também... E eu aprendi a jogar esgrima... Eu já jogava esgrima... Não cheguei a ser profissional... Mas eu já jogava campeonatos... Dentro do Brasil... Antes de gravar a Casa das Sete Mulheres... E quando eu fui gravar lá... Eu falava... Eu falei pra eles... Olha... Não precisa fazer... O que vocês fazem... Com os outros atores... Pra mim... Porque... É mais legal pegar a câmera mais aberta... E tal... Porque eu peguei um dublê... Uma tarde... E fiquei treinando com ele... Uma coreografia de esgrima... Que demorava um minuto e vinte segundos... Nunca ficava um minuto e vinte segundos... Mostrando a luta... Então eu usei a mesma coreografia... Até o fim da minissérie... E eles ficavam... Eles colavam a... A câmera... Na gente... Aí eu vou... Eu vou pegar... Pra vocês verem que não é só Star Trek... Star Trek que eu gosto... Eu tenho isso aqui também... E eu ficava... Lutando com o cara... E ficava a câmera aqui em cima de mim... E eles ficavam mexendo a câmera... Sabe? Pra ficar uma coisa... Nossa! Olha a constinção... Meu Deus! Não era ação nenhuma, né? Eram as pessoas muito mal treinadas... Tentando jogar um pouco de esgrima lá... E ele se chacoalhando a câmera... Pra parecer que tava sendo uma... Uma luta... Fantástica! Assim... Não era! Era péssimo! Péssimo! Aí eu fiz a coreografia com o rapaz... E eu fiz... Eu peguei uma parte da coreografia... Da luta do Obi-Wan... Com o Darth Maul... Tem uma parte da sequência... Que ele faz uma... O Darth Maul tem aquele sabre de duas... Dois lados, né? Então ele vem atacar por um lado... E o Obi-Wan se defende pelas costas... Ele levanta... Vou pegar o sabre de luz de novo... Ele levanta o sabre de luz e faz assim, ó... Deixa eu ver se dá pra ver... Ele faz assim... Pra defender as costas... Ah, sim! E daí ele gira... O Darth Maul gira o corpo pelo lado aqui... E ele vem e faz aqui... E defende a frente... Aí eu fiz esse gesto, né? Na minha coreografia... Ficou legal! Mas a Globo... Achou aquilo fantástico! Achou aquilo, meu Deus! Então, toda vez... Se você assistir a Casa das Sete Mulheres... E você me identificar lá no meio... Toda vez que você me ver... Jogando esgrima... Lutando esgrima... Durante uma batalha... Você vai ver eu fazendo esse gesto... Porque ele só pegava esse pedacinho... Eu repeti... 500 vezes a coreografia... Eu falei... Ah, tem um minuto e vinte... Eles aproveitam a parte que eles quiserem, né? Que ótimo! Dói esse... Tá, tá! É só isso que eles gostavam! Ah, mas é muito bom mesmo! É muito profissional! Juliano, te agradecemos... Muitíssimo pelo tempo... Por participar do Track Brasilis Tonight... E agora vamos ver... Pedro, o que que tu pensaste pra gente? Tem uma coisa especial... Que eu acho que vocês vão gostar! Pessoal, vocês já me viram no Deep Space Nine... Já me viram na nova geração... E até mesmo em Lower Decks... Mas eu apareci também em Voyager... É, pode parecer que não... Mas a verdade é que sim... Eu estive em Voyager também... Tem gente que diz que a Capitão de Joni... Gostou um pouco demais de mim... Me colocou numa posição... Um pouco privilegiada... Mas olha, eu acho que não... Afinal de contas, né... Se um dia eu me tornar um... Holograma de comando de emergência... Eu preciso ter experiência... Fazer o quê? Até lá... Tem que contentar com o que eu tenho... Deem uma olhada aí! Deem uma olhada aí! Gente, muito obrigada, Pedro... Por mais esse número... E Juliano, quer deixar aí para a galera... Onde é que te seguem? Onde é que te encontram? Onde eu sou mais conhecido é no Cora... No Cora, muito provavelmente... Se você entrar lá... Você vai ter contato com as coisas que eu escrevo rapidamente... Porque é bastante distribuído o material que eu tenho lá... E eu tenho bastante material lá... Eu estou no Medium também... Mas no Medium eu escrevo a maior parte das coisas em inglês... Eu estou até revendo isso... Eu acho que vou começar a escrever mais em português lá também... Porque o público em português está aumentando... Mas eu acho que... O melhor jeito de você... Entrar em contato comigo... É pelo livro... A segunda aurora é a minha alma... Aliás, a minha... E a minha alma foi muito moldada... Pelo Gene Roddenberry... Ela foi muito moldada pelo Star Trek... Eu falei para vocês... Eu só conheci meu pai com 36 anos... Eu não tinha modelos masculinos... Quando eu era criança... O meu maior modelo... Eu lembro... Eu fui entrevistado uma vez... Quando eu tinha uns... Dezessete ou dezoito anos... E... Pera... Por um psicólogo... Era de uma revista... Que estava fazendo uma matéria para uma revista... E ele queria saber... Como que... Um... Um... Um homem... É... Que cresce só criado por mulheres... Acaba tendo suas referências masculinas... E eu falei... Olha... Acho que a minha maior referência masculina... É o Kirk... Eu acabei virando meio mulherengo... Talvez por causa disso... Mas... Os valores do Gene Roddenberry... Essa vontade de se melhorar como gente... Se melhorar como ser humano... Eu acho que eu adquiri isso para mim... E isso está na minha obra também... Então... Acho que... Se você quer... Me conhecer... Ou quer pelo menos conhecer... Uma maneira boa de se encarar o mundo... Talvez seja legal ler a segunda aurora... Muito obrigada... E galera... Até a próxima... Tchau... 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 Tchau...